Bom dia a todo mundo, deixa eu ver como que tá aquele reizinho Mãe? Olá filho Tudo bom? O que você já tá fazendo aqui? Eu preciso conversar com o rei do giro Você não vai conversar com ninguém Eu preciso falar com ele filho, você precisa entender algumas coisas Eu não tenho que entender nada, quem te deu permissão pra você entrar no meu rei? E é só sua mãe, eu posso entrar a hora que eu quiser Não pode não, foi meu pai que me deu esse reino e você não tem liberdade nenhuma de entrar nesse reino Será que você vai fazer isso com sua mãe? Sim Que barulheira é essa? Ei, 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 o que é isso? Essa aí acabou dormindo, ela acabou entrando É, ela acabou entrando, eu acho que vou... Ai, sai de perto de mim, moça Pode beijar à vontade, meninas Quem que tá aí? Raia do fogo? É, olá, rei do gelo É, parece que você foi preso pelo meu filho, né? É, é, esse teu filho... Ai, não vou falar nada pra ele Bom mesmo não falar nada, fica preso aí ganhando beijinhos de graça Porque eu ia cobrar e tira o negócio da hotbar primeiro Ah, você vai ver com o que que você vai cobrar, cobrar... Que é pra logo, só que... Não vai ter como, tá reforçado com um bloco indestrutível Ai, indestrutível, coitado E você... O que que você tá fazendo aqui ainda? Você não vai embora? Eu não vou embora, filho Esse reino também é meu Não é não, não tá assinado no seu nome, tá assinado no meu e do meu pai Não, mas você precisa dar um jeito logo nisso tudo E eu estou aqui pra fazer uma proposta para o rei do gelo Ah, tá, qual a sua proposta? Fala logo, rainha do fogo É o seguinte, rei do gelo Eu não aceito que o meu filho te prenda Porque ele não sabe o perigo que estás me tendo Então, é o seguinte Vamos fazer um acordo Eu te solto daí Em troca, você me dá um beijo E aí, você finge que ele nunca te prendeu e não sinta a raiva dele Não, eu não quero dar um beijo em você, né, rainha do fogo O que que tem a ver uma coisa com a outra? O certo é você me soltar e eu esqueço que ele tentou me prender É isso que eu posso fazer E eu posso dar minha opinião? É, fala logo, moleque Criança Criança não, me respeita Agora eu sou um rei Ah, um rei, um rei, um rei Você tá usando até um tênis de adolescente Tá falando que é um rei Você quer que eu tire então a coroa de você? Tenta tirar então Quer que eu entre aí? Você quer que eu tire a chave? Vai, vai, tenta entrar, vai Você quer? Aham, vai Um, dois, três e... Tô usando E mãe, pode ir embora porque ele vai ficar aqui pra sempre Não, a minha oferta está dada Você me dá um beijo, rei do gelo E eu te prometo soltar daí Não, eu não vou te dar um beijo Se eu der um beijo em você é a mesma coisa que eu te vou dar um beijo nesses soldados A rainha do gelo vai ficar muito brava comigo E não é isso que eu quero fazer Eu quero fazer com que a gente mude agora no nosso reino lá E eu quero que o amor volte a estar no ar entre eu e ela Então eu não vou beijar ninguém além dela Olha, começou até a chover de tanta tristeza que você vai ficar aí muitos anos É, não importa quantos anos eu vou ficar aqui Ai, que dó, gente É, dó nada Agora eu tenho que mandar um sinal pra rainha do gelo avisando que o namoradinho dela tá aqui preso no meu reino Então vamos lá, vamos soltar a Fênix pro ar Vamos ver se eu vou conseguir porque a primeira eu consegui Vamos vir aqui Ai, que que esse moleque tá fazendo? Soltar a Fênix no ar Pronto, soltei Que isso aí, você tossiu? Não, eu soltei a Fênix Pra avisar pra tua namoradinha que você tá preso aqui comigo Ai, tá bom Nossa, mas você fala cara bobeira, hein, moleque Você parece uma criança mesmo, que deu poder um bo... Ai, meu Deus do céu Que que você tá fazendo aí? Tá, eu tô morrendo de fome, é isso que eu tô querendo Ô, guarda, vocês não deram o pão duro aí pra ele? Ai, elas não deram, vou ter que ir lá pegar mais Parece que tá aqui, peraí Vê se tá aí É, tá aqui sim Nossa, Guaraná, pelo menos uma cadeia que tem alguma coisa boa, né? É, pelo menos eu tô sendo legal Legal É, não precisa ser legal pra depois sentir dó de você não, viu? Ai, que que eu quero Eu só quero que você fique aí preso pra sempre Pra sempre Ah, e uma criança... Não tem doção do que tá fazendo, né? É incrível Eu não sou criança, sabia? Pelo menos essa cela agora tá um pouquinho do que eu gosto, né? De gelo, pelo menos Ela tá pintada só de azul É, e uma das suas guardas foram presa lá atrás da... E eu vou fazer o mesmo com essa daqui Aí, pronto Aí, beleza, pronto Ah, mas ela já saiu daí As suas guardas não vão ficar me enchendo meu sangue Pelo menos agora que tá um pouco congelado, né? E eu posso comer agora essa cenoura Eu vou ver se algum guarda vai querer vir aqui pra cuidar do cê Peixe? Peixe? Eu não gosto de peixe Ah, vai ter que comer o que tem Ai, eu não acredito nisso Ai, esse príncipe do fogo tá muito encrencado aí que eu saí daqui Ai, quase quebrou meu dente esse pão! É, eu acabei esquecendo ele no forno Pelo menos me dê comida boa, cara Pelo amor de Deus Come o que tem, para de reclamar Come o que tem Você é muito folgado, moleque Você vai ver quando eu te prender no meu reino Eu não vou te dar nada Agradece que eu tô te dando pão e peixe agora, né? É, a única coisa boa aqui é a cenoura Porque o peixe tá estragado e o pão tá duro Ah, desculpa Foi minhas cozinheiras que esqueceram ele de propósito lá no forno É, de propósito lá no fogo Ei, ei, vai aceitar a minha proposta? Não, eu não vou aceitar a Rainha do Fogo Tá maluco? É a mesma coisa que eu beijar Ah, guarda Já falei, eu não posso te beijar Porque eu não quero fazer com que eu brigue com a Rainha do Gelo novamente Eu quero manter paz entre nós Eu preciso abrir essa Ô mãe, vai lá, dá um cedinho logo nele Meu novo pai, eu vou aceitar ele sim Ele vai ficar aqui Nunca na minha vida eu vou ser seu pai, cara Tá maluco? Você parece ser uma criança mal educada Não tem nem educação Também? Eu tenho Nasceu da Rainha do Fogo e da Rainha do Rei do Fogo, né? O que eu esperava Mas ó, eu tenho educação, mas eu uso com pouca gente Com pouca gente Ah, vá moleque Já sei o que eu vou fazer O que que você acha? Ah, agora se prendeu aí Ah, eu vou ir pro meu reino ver o que eu tenho pra fazer mais Vou treinar meus guardas É, é, faz tudo isso mesmo Porque enquanto isso, eu vou concentrando os meus poderes nisso tudo E só pra avisar, a barreira, ela não deixa você usar os poderes Aham Entendi, tudo bem, né? Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer Agora que ele tá preso Tá, beleza Eu vou tentar tirar minha mãe de lá Porque ela fica querendo dar peixe nele Não sei por que ela quer dar peixe nele Ai, minha mão Ai, minha mão, eu tô doindo demais Você vai ficar aí Tá bom, cuida dos outros Cuida dele E se você deixar ele sair Você vai se ver comigo, hein? Ai, ai, ai Ai Pronto Ai, deixa eu ver Ô guardas, o que que vocês querem fazer hoje? Hoje é o dia livre de vocês Uhul Nossa Soltem o rei Antes que ele fique bravo Eu não vou soltar ninguém Ele deve tá achando que eu tô beijando as guardas Não, mas tô chamando o meu cavalo Ah, o que foi? O que que você tá tentando fazer? Posso saber Por quê? Nossa O que que é isso? Oi, meu vizinho É um cavalo Fique longe do meu cavalo Ai, que bonitinho Eu vou pegar ele pra mim Lá, 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 lá Morde ele, cavalo Lá, 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 lá Eu vou te dar carinho Vou te dar cenoura Vou te dar um montão de coisas Rapaz, de te prender também, né? A única coisa que ele sabe fazer nesse rei Eu vou deixar você aqui com os guardas Porque eu vou cuidar de você Pro resto da minha vida E vou ter que trocar teu armador Porque ela remete ao gelo E eu não quero isso Então vamos ver O que que eu posso conseguir Eu vou lá naquela vila Ver se tem alguma coisa Cenoura Pra me dar pro meu novo cavalinho Vamos ir lá Nossa, tá chovendo muito Nem pra parar de chover Ai, vamos ver Ô, ô, ô Vai me esquecer aqui, cara Pelo amor de Deus Me solta, né? O que que você quer, rei? É rei não, né? Prisioneiro Rei, rei do gelo E muito bem, rei Não vou te tirar daí É, é bom você ficar bem longe daqui Ai, ai, esse rei Ele seja totalmente poderoso Mas agora ele está preso É, eu estou preso E não é por muito tempo Reizinho Vou mesmo me tratar como rei Você fique muito bem Enquanto isso, tá? Muito bem mesmo Aproveite Aproveite enquanto você é rei E tá aí fora E eu aqui dentro E torce Torce não Reza Reza muito bem Pra que eu não consiga fugir daqui, cara Você nunca vai conseguir sair daí Pra que meu plano dê errado Torce Torce pro meu plano dar errado Porque se ele der certo Você tá muito, muito encrencado Eu não estou muito encrencado Você está muito encrencado Torce Reza aí Reza aí Eu estou saindo daqui Você Você nunca vai sair Eu nunca vou sair daqui? É, nunca Tem certeza? E se você tentar alguma coisa Sabe quem vai acabar se machucando? Fala A sua rainha Tá bom Eu vou fingir que eu tenho medo de você Tem certeza? Eu vou lá dar uma visitinha no seu reino Tudo mais E eu vou dormir um pouco Pra ver se me acalma Porque eu estou muito bravo hoje É, bom você se acalmar mesmo Você precisa Agora você fica aqui Porque eu vou dormir Boa noite É, é Vai dormir Manda ele dormir Tá, tá Beleza Deixa eu fechar aqui Enquanto ele dormiu Eu preciso Dar um jeito de fugir daqui Dar um jeito de fugir daqui Tchau, tchau.